Conscientização e prevenção por meio do uso de preservativos são fundamentais para evitar a transmissão de doenças como sífilis e HIV. Nos últimos cinco anos, o Estado de Minas Gerais registrou um aumento nos casos de sífilis e uma redução nos registros de HIV. A camisinha é o método mais eficaz de prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, as hepatites B e C e a sífilis, por exemplo. Preservativos internos e externos são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Embora os cuidados com a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis devam ocorrer durante todo o ano, neste período de carnaval eles precisam ser intensificados. Esse trabalho preventivo é um trabalho contínuo aqui no município de Juiz de Fora, ele acontece durante todo o ano. Com fissas, esse período de carnaval ele é intensificado. Nesse momento nós temos distribuído materiais educativos, feito a oferta também de preservativos e para os pacientes que queiram a oferta do PrEP. As infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. A transmissão acontece por meio do contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Em Minas Gerais, no ano passado, foram registrados mais de 23 mil casos de sífilis e pouco mais de 5 mil pessoas foram infectadas pelo vírus HIV. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no ano de 2018 foram 14.825 casos de sífilis em todo o estado. Em 2019, esse número subiu para 15.666. Já em 2020, houve queda nos casos registrados para 12.771. Em 2021, o número voltou a subir e o estado registrou 16.263 casos da doença. No ano de 2022, houve mais uma alta, totalizando 21.413 casos. No ano passado, o número de pessoas que contraíram a doença subiu para 23.237. Já em relação à AIDS, em 2018, Minas Gerais registrou 6.289 casos da doença. Em 2019, foram 5.701. No ano de 2020, houve queda para 4.484 pessoas infectadas pelo vírus HIV. Em 2021, o número subiu para 5.095 casos. O crescimento foi mantido em 2022, quando 5.520 casos de AIDS foram contabilizados pelo estado. No ano passado, esse número caiu para 5.444 pessoas infectadas pelo vírus. O diagnóstico por meio dos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C está disponível nos serviços de atenção especializada em centros de testagem e aconselhamento. E qualquer pessoa pode realizar o exame. O paciente é orientado, caso haja uma exposição sem a proteção, a comparecer no centro de testagem e acolhimento aqui na Avenida dos Andrados, onde esses testes são ofertados de forma gratuita. Além do uso do preservativo, existem outros cuidados disponíveis à população, como a profilaxia pós-exposição, a PEP, que consiste no uso de medicação após uma exposição ao vírus, e a profilaxia pré-exposição, a PREP, que é o uso de medicamentos como forma de prevenção ao vírus HIV. O momento de casos em Minas Gerais, no Brasil e no mundo todo, está relacionado à diminuição do uso preservativo pela juventude e se transmitido de cada vez mais em todos os lugares. A sífilis é um marcador importante no Brasil porque o SUS disponibiliza gratuitamente a testagem para sífilis, então tende a aumentar. E apesar de também as pessoas mais vulneráveis ao próprio HIV, hoje no Brasil o SUS tem estratégia de prevenção medicamentosa, a PEP e a PREP, que tem impactado a redução da transmissão do HIV. O tratamento, também disponível no SUS, melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. Existe uma gama de infecções sexualmente transmissíveis. É preciso que o médico faça o diagnóstico corretamente, porque existem as virais, tratadas com antivirais, existem as bacterianas, antibicrobianos, antibióticos, e para cada uma tem um tratamento diferenciado. Então é muito difícil tratar de forma coletiva todos os ISTs. É importante o diagnóstico. Desde uma penicilina até mesmo um antiretroviral pode tratar a IST. Pois é, essa é uma reportagem que trata de prevenção. O Sistema Único de Saúde oferece não só testagem gratuita, como a gente viu o doutor Marcos Moura, médico infectologista, falando, como também principalmente o tratamento dessas doenças. Então, se você em algum momento teve contato, teve uma relação sexual com uma pessoa sem o uso do preservativo, a popular camisinha, procure um centro de testagem, gratuitamente oferecido pelo SUS. É uma questão de saúde pública, de prevenção, principalmente agora. A gente está entrando aí nas festividades da época do Carnaval. Muitas pessoas acabam conhecendo tantas outras e tendo relações sexuais sem esse devido cuidado. Então a gente está falando é da prevenção, é ter bastante cautela, usar o preservativo em todas as situações, mesmo com um parceiro que você conheça, uma pessoa que você conheça ali também durante esse período aí de feriado prolongado, enfim, a prevenção é tudo. E o mais bacana, além do teste ser oferecido gratuitamente, o tratamento, caso seja diagnosticado como positivo para sífilis e HIV, também é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Ou seja, toda essa proteção também é oferecida pelo órgão público de saúde. Agora, cabe a você também fazer a sua parte. A gente sempre fala que os órgãos responsáveis estão fazendo a parte deles na prevenção e no tratamento. E a comunidade, a população, a pessoa também tem que ter essa consciência.